O Marcelo relatou nessa reunião, dia 30, como foi perseguido na Europa, porque primeiro ele vai para Portugal, Portugal tem um convênio com o governo brasileiro e assim ele é perseguido, enfim, ele tem que se tornar operário, pega uma pneumonia, é uma situação extremamente grave que só é resolvida depois de alguns anos com a volta de Marcelo ao Brasil. Em 1971, Rosalina, irmã de Fernando Eduardo, é presa também e barbaramente torturada. Eu não vou aqui, inclusive a própria Rosalina disse algo muito importante, eu acho que não precisamos aqui retomar essas informações da tortura de Rosalina, ou mesmo as circunstâncias, do que já está publicado. Mas o que nós queremos saber é o que não está publicado. E isso é o que é o mais grave. Do que não está publicado, existem dois textos de referência sobre o caso. O livro Ministério do Silêncio, de Lucas Figueiredo, que na página 205 relata o processo de cooptação de agentes internos das organizações políticas, um caso específico de Gilberto Prata. E, nesse caso, o livro aponta um roteiro de investigações que nós estamos seguindo. Investigações sobre informações de informantes que teriam colaborado e, consequentemente, pessoas teriam sido presas, torturadas e desaparecidas. Aqui, pese outras pessoas que foram delatadas, há uma sequência na página 205 que é interrompida com a morte de Fernando e Eduardo Collier. Maria do Rosário Collier, inclusive, declarava nessa audiência, nessa sessão pública, que ela tinha orgulho de acreditar, e, evidentemente, isso é muito possível de ter acontecido, de que essa sequência de pessoas mortas não seguia adiante, em função de que não teve mais ninguém morto da organização da PML, que era o grupo que Fernando Eduardo pertenciu. Então, tudo indica que eles morreram sem revelar outros nomes. Porque, como eles eram pessoas-chave, principalmente Eduardo Collier, ele poderia ter falado de pessoas e que outras pessoas poderiam estar mortas hoje. Então, muitas pessoas da organização acreditam que estão vivas em função da morte, de uma morte, de um mártire, de certa forma, dialogando com a morte de Padre Henrique. Agora, existe um outro livro, que também é de referência no caso, que é o depoimento de Cláudio Guerra. E, nesse depoimento de Cláudio Guerra, nós temos acesso à literatura, que foi produzida neste livro, que, inclusive, trata do ensinaramento do corpo de algumas pessoas, e, especificamente, em Pernambuco, três pernambucanos, Fernando Eduardo e Davi Capristano. E, também, as ações que Cláudio Guerra participou. O livro, por si só, é dramático, ele traz informações extremamente cruéis, mas nós tivemos informações que a Comissão Nacional da Verdade teve acesso a Cláudio Guerra. Nós, no Estado, produzimos, para esse caso, um planejamento que vocês estão recebendo, e, nesse planejamento, nós solicitamos à Comissão Nacional o depoimento de Cláudio Guerra. Por que o depoimento é importante? Porque existem dois relatos de dois agentes de repressão, o ex-sagente Marival e o Cláudio Guerra, só para o nivelamento do público. Esses dois depoimentos, pelas informações que a deputada federal, Luísa Londina, nos coloca, que ela também participou de uma ouvida ao Ministério Público Federal, esta relatoria também pediu, através de Fernando Coelho e de Henrique Mariano, o depoimento ao Ministério Público Federal. E, tantas informações do depoimento de Marival, quanto o depoimento de Cláudio Guerra, eles são extremamente delicados. Para todos aqui terem ideia, os depoimentos divergem no nível de crueldade sobre o corpo, o que fizeram com o corpo. Porque, na prática, e assim concluo, o que ocorre é que o Brasil já era responsabilizado, já poderia ser responsabilizado pelas torturas. Então, os militares, os agentes que ali fizeram a prática de tortura, tentaram eliminar a prova, prova-corpo. Então, o relato de Marival, segundo informações, eu não tenho oficialmente, essa relatoria não teve acesso ainda ao depoimento de Cláudio Guerra, mas eu soube que vocês, a Comissão Nacional ouviu tanto Marival como Cláudio Guerra. As informações que eu tenho é de um nível de brutalidade extremamente grave. A divergência é, Marival diz que o corpo de Fernando foi esquartejado, enterrado em um cemitério clandestino no Rio de Janeiro, como indigente, inclusive, parte do corpo enterrado em valas diferentes, para não identificação. E o de Cláudio Guerra, segundo o relato do livro, que é publicado, há o incineramento na usina lá no Rio de Janeiro, Canaíba. Inclusive, eu trouxe também para todos uma informação, não sei se o presidente da ordem poderia confirmar, de que existe uma decisão na segunda vara de Campinas para desapropriação dessa usina. Essa usina é Campos. Essa usina estaria sendo objeto de um procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária, e se isso acontecer, serão 230 famílias do MST que serão assentadas. Eu acredito que é algo muito importante, tendo em vista que, sim, de fato, essa usina for usada para prestar... Para vocês terem ideia, o relato de Cláudio Guerra diz que a usina tinha uma fornalha, e nessa fornalha da usina, pessoas foram incineradas. Em troca desse incineramento, o dono da usina, que era, na época, vice-governador do Rio de Janeiro, recebeu benefícios financeiros do Estado do Rio de Janeiro e da União, e não só benefícios, do ponto de vista pecuniário, de crédito para a usina falida, a massa falida da usina, mas como também teria recebido armas do Exército para repressão dentro da usina contra os trabalhadores. Então, vejam que o caso de Eduardo e Fernando, ele fecha o que, nessa manhã, nós pretendemos mostrar, um conjunto de dimensões de violações de direitos humanos que colocam o Estado brasileiro, não só no banco dos réus, como as comissões, tanto estadual como nacional, precisam se unir para prestar à família alguma informação razoável, razoável, porque as informações que nós temos publicadas são informações de pessoas privadas, não são informações públicas, e sequer acesso à família teve às informações do Exército. Nesse planejamento que vocês têm acesso, tem uma série de documentos que nós precisamos identificar a Marechal, saber se ele é vivo, para podermos acessá-lo, ouvi-lo. O próprio Cláudio Guerra, se o depoimento não for ao termo, e também, naturalmente, acesso às informações ainda restritas dos serviços de informação do Estado brasileiro, para que a família possa ter, efetivamente, a pergunta respondida. Onde está a Fernanda? Muito obrigado.